O que eu sonhei Sem encontrar esse teu lindo olhar Porque o poeta era eu Já estima sendo composta Na esperança de que Tirasses essa máscara Que tanto me fez mal Mal que vim do sol Depois do carnaval Vejo agora Esse teu lindo olhar O que é que eu sonhei E sonhei conquistar E que o dia final conquistei Enfim Vim do seu carnaval E só nos carnavales Encontrar na base de sempre Encontrar esse teu lindo olhar Porque o poeta era eu Já estima sendo composta Na esperança de que Tirasses essa máscara Que tanto me fez mal Mal que vim do sol Depois do carnaval Depois do carnaval Depois do carnaval Depois do carnaval Amém.